Papai, eu ganho o que? Tama aqui com o Irineu, você não sabe nem eu Bate, eu posso te contar uma piada? Claro Eu tenho um serrote Um alicate Um martelo Oxi, por que um martelo? Porque bate Você quer açúcar? Bate Bate, guri, eu quero sim E aí, cara, você quer tomar esse açúcar? Papai, eu ganho Pessoa Pessoa Digo Pessoa Pum Pum Chup Pum Pum Chup